As dimensões continentais do nosso país, um litoral de mais de 7.400 quilômetros de extensão, uma zona econômica exclusiva de cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados, de onde são extraídos mais de 95% da produção nacional de petróleo e que contém uma reserva incalculada de recursos naturais, bem como a relevante parcela do nosso comércio exterior, que trafega pelos portos, navios e águas da nossa Amazônia Azul, fazem com que o lema proteger nossas riquezas e cuidar da nossa gente, bem expresse a importância que o Brasil possui, um poder naval forte e pronto. Almirante Gosling, concho da pluralidade dos assuntos que estarão sob sua responsabilidade a partir de agora, sei o quanto desafiador e, ao mesmo tempo motivador, será compatibilizar no atual ambiente global complexo, volátil e permeado de incerteza que vivemos, o extenso rol de atribuições de natureza tão variadas que, dentre elas, destaco. O emprego da força, imprescindível, a defesa da pátria, a preservação da nossa soberania, a garantia da integridade territorial e a manutenção do Brasil como um país livre e independente e que exige a preocupação perene com o melhor preparo e o emprego do nosso poder naval. O grandioso compromisso internacional assumido pelo Brasil de salvaguardar a vida humana no mar, sob uma área de responsabilidade para operações de busca e salvamento no Atlântico Sul, que totaliza cerca de 14,2 milhões de quilômetros quadrados. As essenciais atividades inerentes à segurança da navegação. A importância de assegurar a reserva de exploração de recursos do mar em nossas prósperas zonas econômicas exclusivas e plataforma continental. Atuação como importante instituição indutora do avanço científico em diferentes campos do conhecimento nacional, em especial em prol da pesquisa no continente antártico e no âmbito do Programa Nuclear da Marinha, além das diversas iniciativas para o aprimeiramento tecnológico dos nossos equipamentos e sistemas. O apoio à política externa brasileira, nos termos da chamada Grande Estratégia, com base na consagrada aptidão da diplomacia naval, no contributo brasileiro para a segurança marítima, que tem se materializado por meio das operações Obangame Express, Grand Nemo e Ginex. Essa última, com coordenação a cargo da Marinha do Brasil, nas quais a participação dos nossos navios permite ao Brasil reafirmar o seu compromisso com a repressão a ilícitos em nosso entorno estratégico e manter fortes os laços de amizade e respeito entre as nações amigas do Atlântico Sul.